Sou Manoel Cunha, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Sou morador da Reserva Extrativista do Médio Juruá, município de Carauari. Agora o grande encontro de Parintense. O mundo inteiro vive discutindo e falando da sustentabilidade, da questão de que a floresta tem uma importância mundial e nós, como morador da floresta, reconhecemos isso e sabemos a utilidade que ela tem. Mas é impossível se pensar na sustentabilidade da floresta, a permanência da floresta, sem discutir o manejo de uso múltiplo da floresta. Ninguém guarda nada na sua casa que não tem serventia. Por exemplo, quando você usa um copo descartável, você não tem mais utilidade, você vai jogar ele fora. E o objetivo maior do encontro é encontrar uma forma de desburocratizar o sistema de manejo florestal comunitário, no sentido de dar uma resposta, encontrar valor real para essa floresta em pé e assim ela permanecer em pé e não deitada. Dessa forma, a gente cumpre vários papéis. Um é de gerar renda para as famílias que vivem na floresta e da floresta. E a outra coisa é deixar a floresta viva para que possa fazer o seu papel social, ambiental, que atinge tantas populações amazônicas como as populações do mundo inteiro. Agora, pensa nisso. Ser um mecanismo claro, rápido e ágil de fazer o manejo sustentável da floresta e da biodiversidade é impossível. Nós vamos continuar falando, falando, mas na prática não acontecendo nada. E o Encontro Parintim tem esse grande objetivo de trazer esse ponto para a mesa, junto com todas as instâncias de governo estaduais, municipais e federais, e com o objetivo de sair daqui com a resposta clara, eficaz, para que a gente possa, de fato, começar a manejar as florestas, gerando vida e riqueza para as populações que nela habitam e deixar a floresta em pé, gerando o seu papel social e ambiental, que ela sabe fazer muito bem. É só deixar ela com vida. Obrigado. Obrigado.